Fala! Chega junto cá dentro, fecha comigo e bate de frente. Vou lançar a braba, hein? Técnico do Vélez prepara a cilada para o Flamengo. E últimas atuações desastrosas ligam o sinal de alerta para a estreia na Libertadores. Nosso espião tático destrinchou o adversário. Saiba como joga o time argentino e como o Flamengo pode surpreendê-lo fora de casa. Ficou curioso, né? Então te prepara porque a partir de agora é tudo nosso. Então foi desatomataque, ajeitou, bateu o golaço! Gol! Já chega largando o like. Se você gosta dos vídeos deste canal, então compartilhe com a galera. E se quiser me seguir nas redes, o link está aqui. Mas vamos lá com a informação. Até porque no comentário sem freio, você sabe. Além de informação, tem opinião. E aqui ninguém fica em cima do muro e nem tem papa na língua. Quero agradecer já de pronto o meu amigo Ian Benício Ferola. Ele que é analista de desempenho e trouxe importantes informações e análises a respeito do Vélez Sáspio, do técnico Maurício Pelegrino. Ele que foi zagueiro de área, aliás, zagueiro dos bons, apesar de grandalhão, desengonçado, mas era um jogador habilidoso, tanto é que construiu grande parte de sua carreira na Europa. Ele, revelado pelo Vélez, ficou oito anos como profissional no clube argentino e depois seguiu a topo Barcelona, Valência e até Liverpool, da Inglaterra, encerrando a sua carreira no Alavés, da Espanha aos 35 anos. E aos 36, ele já estava trabalhando como técnico, trabalhando como auxiliar na composição da comissão técnica do Liverpool. Também exerceu esta mesma função na Inter de Milão. Ou seja, apesar de argentino, ele começou a sua carreira obedecendo a escola europeia. Tanto é que ele trabalha o jogo posicional. Ele que também atuou como técnico em clubes espanhóis como Valência, Alavés e Leganes. E também treinou o Southampton, da Inglaterra, antes de retornar para o futebol argentino e assumir o Vélez, o seu clube de coração. E vem fazendo um excelente trabalho. Para se ter uma ideia, o Vélez lidera o grupo B do campeonato argentino em oito partidas, foram seis vitórias e apenas uma derrota, com 15 gols marcados, quase dois por partida. E o jogo posicional é aquele mesmo que foi bastante valorizado aqui no Flamengo, que se falou muito disso na passagem do técnico catalão, Domenech Torren. Aliás, o jogo posicional é muito trabalhado na Espanha e também na Inglaterra. Precisa ser muito treinado para dar certo. No entanto, o técnico Pelegrino até surpreende, apesar de ter sido zagueiro, os seus times são extremamente ofensivos. Não por acaso, o Vélez cria muitas oportunidades de gol. E apesar, ao contrário do Flamengo, do Domenech, que desperdiçava muitas chances, o Vélez costuma converter boas oportunidades. São cerca de 5,3 finalizações para se chegar a um gol pelo clube argentino, que trabalha justamente por conta dessa situação e até o que preocupa o Flamengo. No jogo posicional, as equipes costumam atacar em bloco. E são cerca de cinco jogadores, por exemplo, do Vélez, que chegam à frente quando o clube tem a posse de bola. A boa notícia para o Flamengo é que o Vélez é um time proativo. Ou seja, ele propõe o jogo, gosta da posse de bola. Então, justamente por isso, o Flamengo não terá dificuldades. O time do técnico Rogério Senne tem extrema dificuldade em lidar com equipes que atuam retrancadas. Ou seja, quando o Flamengo estiver com a posse de bola, vai ter espaço para poder criar. Lógico que o Vélez é uma equipe taticamente muito aplicada e tem uma vantagem muito grande. A boa saída de bola de seus jogadores. O técnico Pelegrino costuma valorizar a qualidade no passe. E existe um jogador até conhecido do Flamengo que é o jogador-chave. E, com certeza, o Senne vai tentar criar uma forma de anular este atleta. Trata-se de Federico Mancoejo, jogador que marcou época pelo Independiente de Avejaneda, tanto que motivou a sua contratação pelo Flamengo. No entanto, o atleta não rodou no rubro negro. Tudo porque os técnicos que atuaram pelo Flamengo, naquela oportunidade, escalaram em várias funções. Menos aquela que é justamente a sua função principal, que é de segundo volante. Ele que atua mais pelo lado esquerdo, mas também pode atuar pelo lado direito. Costuma flutuar também pelos flancos de campo. E ele tem uma excelente visão de jogo. Além de uma grande finalização de média e longa distância. É um atleta exímio nas bolas paradas. E reencontrou o seu bom futebol ao atuar novamente no futebol argentino. Ele é o cérebro do Vélez no setor de meio campo. Outro jogador em quem o Flamengo tem que abrir os olhos é Almada. Atleta de apenas 19 anos. Passou por todas as seleções argentinas de base. E é cotado também para a seleção argentina principal. Ele é tido como a grande joia do Vélez e o jogador na alça de mira. De grandes clubes europeus que já estão monitorando as suas atuações. Dos 15 gols, ele teve participação direta em 3 na atual temporada. Foram 2 gols e uma assistência jogador. Muito rápido, técnico e habilidoso. Olho nele. Então, o Vélez já sabe. Muita gente vai falar, não, você está dando munição para o adversário e tal. Tudo que eu vou falar aqui, o Vélez já sabe. Inclusive, conversei com amigos meus, que são jornalistas argentinos, que me passaram essas informações. O Vélez, por exemplo, vai explorar absurdamente os flancos de campo. Principalmente as carências na marcação e também na cobertura dos laterais do Flamengo. Felipe Luiz pelo lado esquerdo e, principalmente, Maurício Isla pelo lado direito. Adiantando os seus laterais. Assim, vai fazer uma espécie de 3-1. Quando um meio campo, um meia, por exemplo, o Mancoejo pelo lado esquerdo, ou o Almada pelo lado direito, estiver a bola, ele vai ter a opção de tocar para o ponta, que vai se apresentar como primeira opção, mas o lateral vai passar no corredor, o chamado overlapping, explorando as costas do lateral adversário. Desta forma, chegando no fundo, embora chegue mais na linha de fundo para efetuar o cruzamento, mas existe também a possibilidade de afunilar em diagonal, invadindo a área com possibilidade até mesmo de concluir. Dessa forma, atraindo necessariamente um zagueiro, que vai ter que abrir para fazer o combate. Deixando o atacante da equipe do Vélez no mano a mano com o outro zagueiro. O atacante, vou até trazer aqui, é o Tarragona. Aliás, o time do Vélez, que atuou na última partida diante do Huracan, atuou com Odios no UOU, Guidara, Gianetti, Abram e Ortega, a primeira linha defensiva. E aí os dois volantes, Cáceres e Mancoejo. Um pelo lado direito, outro pelo lado esquerdo. E ainda, Orediano, Almada, que atua centralizado. E Centuion, que atua pelo lado esquerdo. E Tarragona, que atua centralizado. Dessa forma, é que atua a equipe do Vélez Sarsivils. Eles já estão de posse de que o Flamengo, com os seus dois volantes, não tem uma marcação de muita pegada. Tanto Gerson quanto Diego não são destruidores de jogada especificamente, propriamente ditos. E vão, justamente, explorar esta dificuldade na marcação e na cobertura do Flamengo pelos flancos do campo. Qual a saída do Flamengo? Abandonar a ideia de Willian Arão como um zagueiro. Até porque, né, o Willian Arão, ele não atua como um zagueiro. A gente, apenas com mera formalidade, a gente diz que ele compõe a zaga diária. Mas a verdade é que, mesmo escalado na zaga diária, ele atua como um volante. E até desta forma, ele cometeu alguns erros crassos. Principalmente porque o volante, ele costuma dar o combate. Ele não se antecipa, como é natural que se exija de um zagueiro. O Arão ainda não tem essa velocidade e não tem ainda esse tempo de jogo. Esse tempo de bola. E, justamente, por tentar dar o combate e tomar o corte seco, tomar o drible, é muito temeroso. Porque, como volante, você ainda tem a última linha defensiva. Mas, como zagueiro, isso significa que o atacante, necessariamente, vai sair na cara do goleiro. Então, justamente por esse motivo, seria mais interessante o Arão atuando como volante e aí você colocando dois zagueiros de origem. Aí você vai me dizer, não, mas o Rodrigo Caio está fora da partida. Mas aí, escala o Bruno Viana juntamente com o Gustavo Henrique. Lamentavelmente, não há outra alternativa. Até porque o Flamengo se desfez de um zagueiro muito promissor e que poderia ser utilizado nesta partida, que é o Natan, que foi negociado por empréstimo com obrigação de compra ao Red Bull Bragantino. Portanto, existe essa possibilidade e é aquilo que o Ian Benício, o meu amigo analista de desempenho, dá como dica, como alternativa para que o Flamengo não fique exposto ao jogo posicional. Agora, algo que o Flamengo pode fazer nesse jogo posicional, aliás, deve fazer, é justamente pelo Vélez. Valorizar a posse de bola, isso deve acontecer principalmente porque joga em casa, adiantar as suas linhas e fazer a marcação alta, porque o Vélez aí teria dificuldade justamente no setor mais crítico, que é a saída de bola na defesa. E o Flamengo roubando a bola neste setor do campo, no terço, final do jogo, seria extremamente vantajoso, porque assim surpreenderia o adversário com a sua defesa ainda não posicionada de maneira efetiva. E dessa forma, o Flamengo pode sim chegar aos gols e até mesmo obter a vitória. Eu sei que você está pensando nisso, mas vem cá, será que o Sene pensou nesta oportunidade? Lógico que a equipe técnica do Rogério Sene também estudou o adversário, assim como o Vélez estudou o Flamengo. Cabe agora o Sene utilizar a alternativa mais inteligente para surpreender o adversário. E pode ter certeza, se o Arão jogar como volante, isso vai surpreender enormemente e vai derrubar completamente o plano de jogo do Vélez para superar o Flamengo nesta terça-feira. Lembrando que a Comebol chegou a um acordo com a autoridade argentina, com o governo argentino, e a partida está mantida para Buenos Aires às nove e meia da noite, apesar da determinação do governo local da proibição de eventos esportivos a partir das oito da noite. Então a gente tem aí um encontro marcado na Rede Fla, estaremos transmitindo e eu conto com a sua participação. E você, o que acha dessa análise tática do meu amigo Ian Benício Ferola, analista de desempenho dos melhores, inclusive, certificado pela CBF. Aliás, eu não sei por que o Flamengo ainda não contratou. Mas também quero saber a sua opinião. Seja também o nosso analista tático. Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está aqui no alto da sua tela. Também estamos no Telegram. Se você tem um aplicativo, vá até o link que está aqui na descrição e siga-nos. Você gosta, né, das taças que aparecem aqui no cenário? Você também pode ter a sua réplica para tirar aquela onda. Fale com o meu amigo Jarbas das Taças. Os contatos para falar com ele. Inclusive, os apps estão aqui, ó, na descrição do vídeo. Não esqueça de dizer que foi o Mauro que te indicou para ganhar um descontão. Se você tem precatórios a receber dos governos, federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou deste vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vá embora. Está vendo uma dessas janelas que apareceram? Então clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal. Combinado? Despertando paixões. Movendo multidões. Este é o Mengão.